Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O CDS participa com uma iniciativa, com um projeto de lei, neste processo legislativo com dois objetivos essenciais. O primeiro tem a ver com aquilo que nós entendemos que deve ser um bom princípio para a aprovação de regras que se destinam a todos os deputados desta Assembleia da República. O princípio é esse, o princípio da maior maioria possível na aprovação dessas regras. O estatuto dos deputados que nós temos neste momento em vigor, concretamente relativamente a esta matéria da suspensão de mandato pelos deputados, foi aprovado numa legislatura em que o Partido Socialista tinha maioria absoluta, única e exclusivamente pelos deputados desse grupo parlamentar e nem sequer por todos. E isso, do ponto de vista daquilo que são regras de uma instituição, é profundamente errado. Não há donos das instituições, ainda que conjunturalmente alguma das forças possa ter uma maioria suficiente para aprovar uma regra. E é preciso também perceber qual é o impacto que isso tem. Como as regras não podem ser alteradas a toda hora, como as regras não podem mudar a todo o tempo, cabe às maiorias terem a responsabilidade e o bom senso de procurar consenso para a aprovação dessas alterações. Tudo o que o Partido Socialista não fez. O Partido Socialista, há uns anos, resolveu fazer esta alteração ao estatuto dos deputados porque se sentia ameaçado pelos deputados que o Bloco de Esquerda estava a eleger. E vai daí, tudo aquilo que foi princípio sempre de funcionamento do Parlamento faz-se tábua rasa porque o que conta é o interesse eleitoral do Partido Socialista e se o Partido Socialista pode perder deputados para o Bloco de Esquerda, então as regras do Parlamento mudam todas, senhores deputados do Partido Socialista. Não foi aceitável à época, não é aceitável agora. Porque atente-se àquilo que se alterou e ao sentido que isso possa fazer. Faz algum sentido que um deputado que esteja doente, com uma doença grave, só o possa estar por 180 dias? Foi isso que os senhores consagraram. Faz sentido que alguém que queira prestar apoio a um familiar não possa suspender o seu mandato, deixar de receber a sua retribuição, deixar de receber salário. Mas já pode faltar, justifica a falta, continua a receber e no Parlamento o lugar está vazio. É esta a democracia que os senhores defendem qual é que está neste momento em vigor. No Parlamento há menos representatividade. Na vida pessoal do deputado continua a haver um proveito que o próprio podia querer prescindir por uma razão de transparência, por uma razão de sadiedade, por uma razão de honorabilidade, mas não pode. Porquê? Porque o Partido Socialista não deixa. O Partido Socialista acha que é muito melhor faltar do que poder transparentemente suspender o mandato. E isso não é aceitável. Isso não é de forma nenhuma aceitável. E por isso o que nós achamos aqui é que um deputado não sendo um funcionário, sendo um deputado, um titular de um órgão político, um representante com cidadãos, deve poder exercer o seu mandato com toda a transparência, mantendo aquilo que é a essência da sua vida familiar, profissional e académica. Ninguém compreende, por exemplo, que um deputado que tenha uma carreira académica não possa transparentemente suspender o seu mandato, volta a dizer, deixar de receber o seu salário e qualquer outro proveito a que tivesse direito, se possa fazer substituir aqui por outro representante dos cidadãos que têm direito a continuar a ser representados e que possa prestar provas académicas para continuar o seu percurso. Porque o que os senhores querem é que os deputados fiquem aqui dependentes da vida parlamentar, dependentes do horário público, se possível toda a vida. E isso não engrandece a função parlamentar. Isso degrada a função parlamentar. Porque por um lado não permite que os deputados vão adquirindo competências que podem até ser especialmente úteis no desempenho das funções, como os torna absolutamente dependentes destas regras. Por isso é que nós entendemos que o momento que se abre neste momento pode ser um momento muito importante para dignificar a função dos deputados e para dar transparência àquilo que neste momento é especialmente opaco por responsabilidade do Partido Socialista. Muito obrigado.